Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Depois de alguns dias, de vários dias, né? Vim aqui tentar gravar um vídeo e falar um pouquinho com vocês, né? No último vídeo falei com vocês que eu estava sem vontade, estou sem vontade de gravar. Eu acho que muita gente passa por um período assim, né? Que fica sem vontade de fazer as coisas que gostam. Deve ser só um período, né, gente? Porque eu amo gravar pro YouTube. Então, eu comprei algumas coisinhas pela internet. Já que chegou em casa, uma caixa mais ou menos grande, eu pensei, vou aproveitar pra fazer o unboxing aqui no canal pra vocês. Pelo menos assim eu tento a voltar a gravar pro canal. Então, vou aproveitar que eu tenho um unboxing pra fazer. Já chegou a ter uns três dias, eu tô aqui segurando pra abrir com vocês. E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Gente, tô aqui assim, ó, toda simplisona. Coloquei só um kimono aqui, que é um hobby mesmo. Tomei banho agora, só fiz um coque, passei um batom e um corretivo. Então, tô bem, tipo assim, natural em casa. Espero que vocês gostem do vídeo, então vem comigo. A caixa é essa, eu comprei no site da Zalando. E aqui tem algumas coisinhas que... Tô ansiosa pra abrir com vocês, gente. Vamos lá. Estou gravando com o telefone do Salvo, mas amanhã mesmo eu vou comprar outro pra mim. Porque o meu quebrou, gente. Deixei cair de frente ontem, então acabou de quebrar o resto. Então, hoje como tá chovendo bastante, eu não saí, resolvi ficar em casa. Mas amanhã eu vou atrás de um celular novo. Quem sabe eu animo voltar de verdade, né? Não é bom estragar a caixa, porque se a gente não gostar de alguma coisa, a gente pode devolver. Aí chega a fatura. A gente pode pagar no cartão de crédito, no cartão de débito, pelo... Acho que não, pela fatura. Eu gosto sempre de pagar pela fatura. Porque quando eu não gosto de alguma coisa, aí eu não preciso pedir reembolso. Eu só entrego, levo no correio e entrego. Mas você também pode pagar no cartão. Ai, gente, tô ansiosa. Estou ansiosa. Ó, pra começar, veio um tênis. Que eu pedi um tênis pra eu... Pra academia, né? Variar um pouco nos modelitos. Eu tinha três tênis de malhar. Dois eram velhos. Aí eu fui bater na máquina. Temperatura muito alta. Acabaram... Acabou com os tênis. Aí eu fiquei só com um que é novo, né? Que eu comprei um verde. Então eu falei, vou comprar outro. Esse daqui, ele é bem confortável e lindo. Olha aqui. Ele é um verde. Olha, com brilho. Que lindo, gente. Amei. Vou experimentar. Lindo, né? A marca dele é... Qual que é a marca desse tênis? Eu comprei ele não por causa da marca. Eu comprei ele porque eu achei ele bonito. Eu queria que ele combinasse com uma calça que eu comprei também. Então esse tênis... Quanto que foi esse tênis? Sneakers. 59,90 esse tênis. Gente, eu ainda tô confundindo. Olha pra cá, pra cá nesse telefone que é do Salvatore. Não tô acostumada. 59,90 esse tênis. Vou experimentar ele. Já tô ansiosa pra usar. Ah, amei. Mas o que que eu pedi? Uma leggings pra academia. Uma leggings militar. Eu não gosto muito de usar calça. Eu gosto de usar shortinho, larguinho. Mas é bom a gente variar nos modelitos, né? Ainda mais quem gosta de fazer fotos de look pro Instagram. Eu amo fazer fotos de look de academia e tal. Então pra dar uma variada, eu comprei essa calça. É um militar. E ela tem essa renda aqui, ó. Que é uma telinha que vai deixar a perna um pouco transparente. Aí ela tem a telinha aqui. Tipo no joelho. E mais em cima. Ai, amei. Amei. Tomara que fique boa. Urban Classic. Vocês conhecem essa marca? Urban Classic. Vamos ver quanto foi a calça. Leggings. Cadê? 17 francos. Então o tênis foi R$ 59,90. E a calça R$ 17 francos. Amei, gente. É muito bom dar uma variada. Aí, eu comprei esse vestido. Que é tipo um blusão. Que eu acho lindo. Um camisão. Tipo um camisão. Tomara que fique bonito. Porque eu comprei o sapato pra combinar com ele. Ele é um camisão jeans. Deixa eu tirar essa caixa aqui. Ai, gente. Eu não quero rasgar a caixa. Não posso rasgar a caixa. Porque se alguma coisa não servir, eu mando de volta na mesma caixa. Ah, não. Ele tá bem curto. Tá curto. Eu ainda pedi um número maior que o meu. Que número que é esse aqui? Né? 38 é meu número. Mas ele tá curto. Isso daqui não é um vestido. Na foto que eu vi, dava pra usar como vestido. Só que eu tô achando muito curto. Olha. Vou experimentar. Qualquer coisa, eu posso usar com um shortinho. Né? Uma leg. Uma leg. Então, com uma meia calça preta bem escura. Porque agora tá no... A gente tá no outono, mas já tá bem frio, né? Tá frio de inverno. Então, ele é um jeans. Uma cor dele é um grafite. Ai, achei lindo. Olha o detalhe aqui. E ele, na foto que eu vi, é pra ser usado como vestido. Manga longa. Só que veio curto. Né? Nunca que eu posso usar um trem nesse aqui. Isso aqui é um camisão, não é um vestido. Bem curto mesmo. Vamos ver o valor dele. É... A marca dele é... Miss Guidé. 38 francos. 38 francos o camisão. Então, agora... A última comprinha que eu fiz desse pedido. Eu fiz, fez pra montar o look com o camisão. Mas vou ter que elaborar um plano aí, né? Porque o camisão não vai dar pra usar como vestido. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Eu estava esperando ansiosamente por essa bota. Linda, né, gente? Da mesma cor do camisão. Mais ou menos o mesmo estilo. E eu... Amei. Ela é Mustang. Mustang é a marca dela. E o valor dela foi mais um pouquinho. Foi 95 francos. Então, eu achei linda. Aqui, ó, tem esse detalhe xadrezinho. Achei linda. Vocês gostaram, gente? Espero que fique tudo bem. Vou experimentar o camisão. Foram só essas quatro comprinhas que eu fiz mesmo. É, na Zalando. E... Ai, gente, não adianta. Eu falo que eu vou evitar comprar, que eu vou comprar menos. Eu tento comprar menos. Eu não compro coisas muito caras. Assim, não estou dando satisfações, né, gente? A gente compra quando a gente pode. A gente compra o que a gente quer e o que a gente pode. E quando a gente está com vontade. E se a gente gosta. Ah, então, vou comprar. Sou louca por shopping igual a maioria das mulheres, né? Não todas, mas igual a maioria das mulheres. Que é muito bom comprar. Nem que seja uma calcinha, nem que seja um batom, nem que seja uma coisinha pequena. É bom demais comprar. Gastar dinheiro é bom. Guardar também, né? Aprendi a guardar, aprendi a investir. Não gosto de falar sobre investimentos, mas comecei a investir dinheiro em uma... O vídeo foi esse. Curtinho pra tentar voltar pro canal aos poucos. Quem sabe agora com o celular novo que eu vou comprar, eu me empolgue a gravar pra vocês mais, né? Com uma câmera boa, né? Vai que volta a empolgação. Amo gravar pro YouTube. E então, vou fazer de tudo pra voltar, pra colocar vídeos direto. Como eu colocava sempre. Vídeos aqui no canal. Conto com a força de você. Com a força de vocês. Com o apoio de vocês. Que gostam de mim. Mas lá no Instagram, eu tô bem diariamente lá. Eu não sumo do Instagram. Eu tô bem presente lá. Espero voltar a ficar presente aqui também no YouTube com vocês. Tá bom, meus amores? Não esqueçam do joinha pra avaliar esse vídeo. Foi um vídeo rapidinho, mas só pra dar o gostinho da minha presença aqui. Voltando aos poucos. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, meus amores. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Quem sabe amanhã eu consigo colocar um. Tchau, tchau. Tchau, tchau.